E aí Tá o problema, a gente não consegue adiantar off a luta do Cota por causa que ele que tá com o stream, então tipo Por mais que ele vá jogar, ele vai ter que jogar 1, entendeu? Se o stream tivesse comigo, a gente poderia adiantar T E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, a de janta off é a sua cota Então, Ralf, não dá Não dá, eu que tô streamando As minhas, obrigatoriamente Tem que ser um stream Cara, calma aí galera, vai acompanhando a luta aí Que eu vou só arrumar uma agulha aqui Calma aí, Guiseira Exato, eu tô jogando aqui agora contra o Peter Parker, da IBG E off, pra gente dar uma adiantadinha aí Equipe pra um lado Pra galáxia Vou remover aqui Calma aí galerinha, eu já vou narrar Texto O nome é Olha lá Car da esquerda Salazar BK Ok Agora eu vou passar o placar da esquerda Embaixo do placar da direita GG's galera Desculpe aí, vamos pra luta Salazar, pelo visto, tá saindo muito bem nessa primeira luta Já vai levar Já vai levar esse stream Que o Gui, que é um personagem muito Já acabou estendendo demais Mas o Gui acabou não esperando aquele drop E acabou, tomando Situação muito tensa pro Gui Muito difícil virar essa Salazar com essa análise Incrível E ainda com o Spark O Gui vai ter que fazer muito Vai ter que fazer muito pra conseguir virar isso Ih, mas vai acabar Existem chances Porém, vale lembrar que é um Goku Vai ser um Goku base Com Spark Não é uma coisa Bem fácil não Principalmente que o Gui tá com pouca vida Qualquer conforme Já vai ser morte Então o Gui vai ter que tomar muito cuidado Pra conseguir virar essa Ah, acabou caindo no Super Dash Caixão pro nosso querido Gui Um Azel Salazar Ah, vai Gui já começou a tomar impressão De Kid Buu Ótimo combo Mandou pro corner Fez guard cancel Salazar Continua Continua Tentar Negraçar Nossa, bela defesa De 6M Ótima defesa De Dragon Rush Geek foi uma defesa Excepcional Acabou fazendo Um side switch Não intencional Ali Mas já voltou Ou foi intencional Não sei Agora eu fiquei na dúvida Enfim Nossa Mas Salazar precisa Que conhece o menino É quadradeiro O menino não tem nada Ele vem no quadrado E mete a bica nele Vamos lá Mandou o doku Pro colon Tentou um presente no seu E troca E troca Salazar Está pressionando o Gui Muito bem Ele não está conseguindo reagir Ele só está Na defensiva Tu está Tu está em calma Eu vou te ajudar A arrumar Esses textos Também Eu estou Natal Está eu E o João É porque Está muito complicado Eu não sei Mexer muito bem Com Esses negócios Não Um belo 2H E a caixão Que se te engorra A ligada Vai dar Cauta limpeza Ali no chat Beleza Natal Valeu Pela ajuda Mãe Gui tentando pressionar O máximo que consegue Nossa Comecei a lasar Já estava com o dedo No quadrado Ali Só esperando Gui defende Mais um 6M Para quem diz que Para quem diz que 6M no Playstation 4 Está indefensado É o Gui Defendendo tudo E já pega Esse Kid Bull No combo Manda para baixo Extensões Extensões Mas acaba Dropando o Dragon Rush Mas é Perdoem Outro Dragon Rush Se você Dropa um Dragon Rush Você vai lá E manda outro Dragon Rush Esta é a solução Para a vida E é cachorro Esse Kid Bull Goku Base E Sparking É possível ainda Que haja um comeback Todo mundo sabe Quanto é esse boneco Da bran Ótimo Até aqui Mas Salazar Acabou não Conseguindo confirmar Salazar Já se deu obrigado A história da Sparking Sabe que a pressão Nesse Goku É até absurda Esse Goku É incrível Mais forte Merece de um Néfi Urgente Pelo amor de Deus Não dá Néfi Sabe por aí Ó Salazar Já está indo Atrás das esferas Como sempre Mas acaba Dropando É isso que acontece Quando você quer Esfera Não dá Néfi de dar dano É isso que vai acontecer Mas não adianta falar Não adianta Então né Vai nessa aí mesmo Esse level 3 dá dano Dá dano demais Lá vem os Tricks E é pego Se não dropar Se fizer o básico Se não inventar É caixão E é isso galera 1 a 0 Quer dizer 1 a 1 Calta e reguiseira Max point Quem vai ganhar Quem perder Perdeu O que será Que será Que vai acontecer Só o futuro Não girar Só o futuro Existe para dizer O que vai acontecer Não sabemos Iremos saber Esperem e veremos Deixa o cota do futuro Falar quem ganha Bate nesse Big Big De novo não vai Bate no Kid Buu mesmo Nossa Kid Buu merece apanhar Cara Boneco desgraçado Enfim galera Max point Vamos lá Partida andando Camerão errada Não pegou Tentou o ventinho De novo Não tentou Tentou assistir Não tentou Nossa Belo Instinto Superior Counter Já não Desse Kid Buu Pro chão Desnecessário Esse gasto de racismo É da lockdown Sendo que o golpe Já é da lockdown Hum Mas foi pego No 2M A gente sabe Que o 2M É forte Esse 2M Vai machucar Troca de lado Porque esse level 3 Troca de lado Vai mandar esse gorão De volta no core E esse level 3 É lindo Né galera Bom E novamente O que devem ter Ser o destruidor Esse torneio Só está acontecendo No OBS Com o placar Mais ou menos Fajuta Minha carinha Maravilhosa Graças a ele Que me ajudou A configurar bem O OBS Então Distridor Muito obrigado Vamos lá galera Aqui está saindo Super bem 3 personagens Contra 2 Do Contra 2 Do Salazar Ótimo Counter Belo 2H A gente sabe A gente sabe Que esse boneco Machuca Dá mais extensões Já vai mandar De volta Pro core E com esse level 3 Lindo Lindo Cara Esse level 3 É muito bonito Né galera Pode falar Um é plus Um é plus E Dragon Rush Do Salazar E é caixão Para esse Kid Bo João Como é que está Sua volta aí Se você estiver Ver ovinho 1x1 1x1 É caixão Para esse Goku A gente sabe Se não dropar O que é no Hangar Home E não dropou E é caixão Não Salazar O que você fez Salazar Pelo amor de Deus Salazar Nossa Nossa E é vitória Do Gui E é vitória Do Gui 2x1 Boa partida 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 Boa partida